A CIDADE NO BRASIL Quero estar tão longe Longe de mim Longe de mim Longe de mim Longe de mim Diz aqui A minha vida Eu preciso mudar Todo dia Sabar A última vez Eu desejo o seu povo Nos meus sonhos O que eu vou acabar Percebem meus sonhos Mas a realidade Que vem depois Eu venho agora Que dá o meu jeito Eu desejo É o meu jeito Aqui Eu desejo O que eu estou Eu desejo Eu desejo Eu desejo Tchau, tchau. Tchau, tchau.